Nosso irmão Erasmo Nascimento escreveu Jair, você gosta dessas denominações demoníacas do caicá e do dêsmo, das fraudes, dos prognosticadores? Afinal, que tipo de ideologia cristã você defende? Defende isso aqui, você conhece? Já viu esse desenho, esse símbolo aqui? Está na capa dos nossos inários, né, Erasmo? E você conhece esses pontos de doutrina aqui? Entendeu? Eu defendo os pontos de doutrina da Congregação Santo do Brasil. Se você já viu meus vídeos, só que você está colocando os óculos, né, do fanatismo religioso, do preconceito, do ranço denominacional. Então você fica assim, impermeável a minha mensagem. Normal, viu? Eu vou contar uma coisa pra você, eu fui missionário no meio dos índios, né, e o feiticeiro lá não gostava da minha presença. E ele tinha a turminha dele lá também que não gostava da minha presença lá. Entendeu? Porque eles têm lá uma religião, né? Estão envolvidos numa religião. Pra eles não interessa se o diabo está pelo meio. Não interessa. O fato é que eu lá estava apresentando um Deus diferente. O que encontramos aqui na congregação é mais ou menos parecido com isso, né? Só que eu não estou apresentando um Deus diferente, uma palavra diferente da congregação. Estou apresentando a palavra aqui, ó. Está vendo aqui? Conhece os pontos de doutrina da congregação que está no Brasil? Na congregação que está no Brasil estão as pessoas que eu mais amo. Estão os meus familiares. E que estão blasfemando o tempo todo. Blasfemando o tempo todo. Ofendendo e insultando a Deus. Porque lá em 1 João, capítulo 1, versículo 10, está escrito Se dissermos que não pecamos, fazêmo-lo. Esse fazêmo-lo é fazer a Deus mentiroso. Entendeu? E não há verdade em nós. A palavra de Deus não é um brinquedo, sabe? Um game. Sabe? De todas essas coisas, Vamos dar contas. Eu não sou um misso. Eu não sou um misso. Sabe? Lá em Efésios, Há um verso que me exalta muito. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Antes, condenai-as. A palavra de Deus manda fazer isso. A palavra de Deus diz, Vós sois a sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, Com o que se há de salgar. Entendeu? Então, estou metendo cacete nos erros, meu filho. Nas obras infrutíferas das trevas. Obras que não têm frutos. É o caso da congregação. Não têm fruto de salvação. Você é um homem também que não confessa a sua salvação. Você espera entrar no céu sendo firme e fiel. Como você não é firme e fiel coisa nenhuma, você está danado. Entendeu? E você também é um estranho a nossa fé. Sinto dizer isso. Mas as águas da congregação não são as suas águas. Aproveitando, você conhece esse ponto de doutrina, Erasmo? Você conhece? É o que fala sobre a nossa salvação. Como ela se processa. Porque a nossa doutrina diz que a salvação é somente pela fé. Você acredita em outras coisas. Você acredita em batismo, em firmeza, em fidelidade, boas obras, um monte de coisa. Que é estranha a nossa doutrina. Entendeu? Então, na realidade, você está me censurando. Mas quem deveria ser censurado é você. Você está nadando em águas estranhas. As águas da congregação. Nem são as águas com as quais você deve navegar. Entende? Você conhece esse ponto de doutrina? É o terceiro ponto de doutrina da nossa igreja. Está lá no final do nosso cenário. Lá diz que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Que nele há duas naturezas. Veja, verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Não é meio Deus. Não é um Deus menor. Não é um Deus pequenininho. Tem um pequeno e um grande. É verdadeiro Deus. Essa é a nossa doutrina. Está aqui. Quinto ponto de doutrina. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E a congregação se desviou dessa doutrina. Não acredita na divindade de Jesus Cristo. Eu respeitaria estes homens se eles viessem a público e resolvessem essa indefinição doutrinária. Assumisse mesmo. Não, Jesus não é Deus. Nós começamos acreditando que Jesus é Deus, mas não é Deus. E corrigir. Fica quem quer. Fica quem quer. Mas não enganação. Enganação não, meu filho. Porque é do diabo. É do diabo. Se você quer que eu passe a mão na cabeça dessa cambada, eu não vou passar a mão na cabeça dessa cambada, não. Entendeu? Não vou passar. Se fossem homens sérios, tá? Irresponsáveis. Entendeu? Se fossem homens sérios e responsáveis, crentes verdadeiros, eles corrigiam isso. Não precisa nem dizer que fui eu que denunciei. Eles corrigiriam isso. Mas não, são filhos do inferno, filhos do diabo. Então, é isso, meu filho. É isso. Não preciso ir mais longe. Olha, tem aí a ceia do Senhor. Os caras têm aí embutido em lista secreta o ensinamento diabólico. Mandando orar para um cálice vazio e dizendo que o cálice simboliza o corpo e o sangue de Jesus. O que vale para você alguma coisa vazia? O que vale para você? Instruções, nesse ensinamento, instruções a respeito da toalha, que a toalha não pode ter desenhos de espiga de milho, cacho de uvas, deve ser branca. E nenhuma instrução a respeito do vasilhame que contém o vinho, que muitas vezes fica debaixo da mesa. O que é isso, rapaz? Aí eu não posso falar contra essas coisas. Não posso falar contra essas coisas. Bom, você mencionou outras denominações, os batistas, a Assembleia de Deus. O que eu tenho a ver com essa gente? Eu tenho a ver com a congregação. A congregação que está no Brasil. Essas denominações têm lá os seus críticos também. E outras pessoas que conhecem profundamente aquilo, sabem quem são esses homens. E devem estar exercendo o seu papel de falar a verdade para eles. Eu conheço a congregação há mais de 40 anos. Isso me dá a liberdade, porque conheço bastante, de denunciar aquilo que está errado. Entendeu? É isso, meu filho. Agora, você goste ou você não goste, meu filho, o problema é seu. Entendeu? O problema é seu. Eu digo para você com muita autoridade, sabe? Muita autoridade. A congregação não são as suas águas. Não é o mar por onde você deveria estar navegando. Porque você não tem certeza da sua salvação. Você não crê na salvação por meio da fé. Entendeu? Você quer muletas, firmeza, fidelidade, batismo, pertencer à igreja. Esse monte de coisas. Então, a congregação não é a sua praia. As águas que você deve navegar. Quinto ponto, doutrina. Salvação pela fé. Você não crê nisso. Não crê na divindade de Jesus Cristo. Pô, vai procurar sua turma, filho. Vai procurar sua turma. Agora, se você quer ficar na congregação, bico calando, pô. Bico calando. Entendeu? Fica quietinho, não vem aqui contradizer uma pessoa que está falando a verdade. Fica com Deus, tá, meu filho? Me perdoa, tá, mas se você gosta mesmo da congregação, ó, bico calado, fica quietinho, tá? E não se meta. Não se meta defendendo o erro, defendendo o absurdo. Não se meta. Tá bom? Sinto muito dizer isso pra você, mas... Tô precisando te falar, viu, querido? Ha, 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 ha.